Salve galera! Salve galera! Nós somos a Macanha, um casal que a música uniu e nós encontramos no reggae o som que traduz o que somos, o que sentimos e o que a gente busca. Gostaríamos de agradecer primeiramente a galera do Festival Reggae Roots Cultural pela oportunidade de estar mostrando o nosso som aí para vocês. A primeira música que vamos tocar se chama Dorme Agora, ela traduz para a gente exatamente o que é, poeticamente, o poder de nos transportar através dos sonhos. Bora lá! Dorme agora, vai sonhar com o que é bom, então sonhe por cesar. Você sabe que pode voar atrás do que quiser, vim aonde é, no seu lugar. Dorme agora, vai sonhar com o que é bom, então sonhe por cesar. Você sabe que pode voar atrás do que quiser, vim aonde é, no seu lugar. Dorme agora, vai sonhar com o que é bom, então sonhar com o que é bom, então sonhar com o que é bom, então sonhar com o que é bom. Dorme agora, vai sonhar com o que é bom, então sonhar com o que é bom, então sonhar com o que é bom, então sonhar com o que é bom. Dorme agora, vai sonhar com o que é bom Muita sonha, você sabe que pude voar Atrás do que quiser, e na onde é o seu lugar Em sonho vi a lua cheia, cantando as águas no mar Me surpreendi, quando da areia o fogo podemos alçar Subir as sombras e mãos dadas, levantar, levantar Ao céu, as estrelas, a morar, a voar Dorme agora, vai sonhar com o que é bom Muita sonha, você sabe que pude voar Atrás do que quiser, e na onde é o seu lugar Dorme agora, vai sonhar com o que é bom Muita sonha, você sabe que pude voar Atrás do que quiser, e na onde é o seu lugar Agora a música que a gente vai tocar agora se chama Pés na Areia E ela vai ser lançada em breve em todas as plataformas digitais como nosso primeiro símbolo Essa música fala da necessidade de relembrar momentos especiais no lugar que faça isso Que rememore inclusive momentos de infância E pra gente esse lugar é o mar Eu quero temperar a minha pele com o sal que vem do mar Eu quero temperar a minha pele com o sal que vem do mar E pra abençoar, eu posso forçar a minha mãe e voar Dá mais sabor à vida, curto o viagem pra perto do mar Nem sinto falta da rotina, tão sufocante que não deixa respirar E fico feito criança, ansiosa pra poder chegar e brincar Senti debaixo dos pés, areia dissolvendo com a água no esbochar Pra dentro do mar, eu quero temperar a minha pele com o sal que vem do mar E pra abençoar, eu peço força da minha mãe e voar Eu preciso temperar a minha pele com o sal que vem do mar E pra abençoar, eu peço força da minha mãe e voar E o calor atiça, minhas memórias desse salto lugar Dos olhos saem faísca quando começo a imaginar O som quebrante das ondas e das gaivotas dançando no ar E com os pés na areia, no santuário quero reverenciar No mar me entregar, eu quero temperar a minha pele com o sal que vem do mar E pra abençoar, eu peço força da minha mãe e voar Eu preciso temperar a minha pele com o sal que vem do mar E pra abençoar, eu peço força da minha mãe e emanjar Eu peço força da minha mãe e voar 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 Então galera, agora continuando, né? Essa é mais uma música que fala da saudade do mar Ela se chama De Frente Pro Mar Que é uma música que retrata, faz uma analogia sobre a saudade, né? Uma poesia sobre a saudade Junto com a saudade de estar de frente pro mar De frente pra uma pessoa que você ama, ali curtindo aquela vibe, né? Tipo, a vibe do mar, né? Que só quem curte sabe, né? Desculpa Não, só ia falar que essa foi a nossa primeira composição Sim Que a gente fez por esse projeto macana E a gente tem um carinho muito grande com esse som Vai lá Desculpa, tem que romper Imagina Saudade 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 Olá Criança mais pura e linda de um fim de tarde Que juntos podemos passar Olhando as ondas rolar Das pedras ver o sol se pôr A diácrates onde estou No mar, no mar, no mar Saudade daquele lugar Me espera muito pra chegar No mar, no mar, no mar No dia estarei com você Esse encontro vai acontecer Saudade não posso esperar Viver com você na baixada De frente pro mar De frente pro mar Oi, 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 oi Das pedras ver o sol se pôr A diácrates onde estou No mar, no mar, no mar No mar, no mar Saudade daquele lugar Me espera muito pra chegar No mar, no mar, no mar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Agora a gente vai tocar Uma música que foi inspirada Em grandes amigas nossas Que também são mães E são super regueiras E que criam seus filhos Com todo o potencial humanista Que o reggae traz De uma visão livre De uma visão livre De uma visão poética De uma visão justa Que o reggae traz E o nome dessa música É Mãe Regueira Bora lá? Bora Mãe Mãe Que leva o filho à beira-mar Não é só de brincar Que ele se recordará Oh, oh, oh Mãe E se ama o mais puro na vida Seu amor é sem medidas Deixando seu filho sonhar Eu conheci Uma mulher muito guerreira Que ama a natureza E se encanta com o luar É lindo ver Essa Mãe Regueira Criando os filhos Criando os filhos na riqueza Do fim infinito Amor de já É te ver Faz renascer a esperança Vê como ensina essa criança Um homem justo se transformar Que vai ouvir Que vai ouvir MPB e reggae Quem sabe Deixar crescer os dreads E palavras de amor Espalhará Oh, oh, oh Mãe Que leva o filho à beira-mar Não é só de brincar Que ele se recordará Oh, oh, oh Mãe Que leva o filho à beira-mar Não é só de brincar Que ele se recordará Oh, oh Oh, oh Mãe Que sendo mais puro na vida Seu amor É sem medidas Deixa o seu filho sonhar Oh, oh Mãe É isso aí, gente Agora, pra dar um fechamento Mais uma das nossas músicas Só que essa fala Faz vários questionamentos Sobre várias coisas que são impostas Pra gente socialmente, culturalmente E fala do valor De continuar buscando Nossa verdade interior Lutando pelo que é justo E pra se desintoxicar De tudo que querem Colocar em cima da gente Então essa música se chama Quero Vida E o que é normal Ser atacado Ou atacar de forma brutal Não acreditar Que se está acima de alguém A cena do bem Ou do mal E o que é real Ser um prisioneiro o dia inteiro Do que é virtual Acreditar que já não há saída Dessa vida artificial Não há resposta sem pergunta Encontro sem procura Procura sem ferida Só a verdade destrói Todas as mentiras Só pra ser Livre pra buscar Aonde é meu lugar Eu quero Eu quero aprender E o que é normal E o que é normal É ser atacado O dia inteiro O dia inteiro que é virtual Acreditar que já não há saída Dessa vida Dessa vida artificial Não há resposta sem pergunta Não há resposta sem pergunta Encontro sem procura Cura sem worries Música Eu sou hipocrisia, pra ser livre, pra buscar, aonde é meu lugar, eu quero pra aprender o Aonde o coração anda, livre, pra lutar, lutar, pra me libertar, de tudo que intoxica Eu quero vida, eu quero vida, eu quero vida Eu quero vida, eu quero vida, eu quero, eu quero vida É isso, a gente quer vida Gratidão, aí galera, gratidão a todos do festival, aí Reggae Rudes Cultural pela oportunidade mais uma vez O tempo tá acabando aí, eu acho, né, então, vamos parar por aqui Gratidão, tentamos fazer de uma vez, né, como se fosse uma live mesmo Então, gratidão mais uma vez aí pela oportunidade E siga a gente nas redes sociais, curta a cultura Reggae, valorize todos os artistas desse circuito, desse festival maravilhoso E vamos fazer o Reggae, como se fosse de verdade A gente não familiar, não é certo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho